Hello! How are you? Oi, pessoal! Como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Tia Dani está com muita saudade de todo mundo. Beijão para todos. E vamos lá para mais uma aula de inglês. Estamos aqui chegando para a gente aprender hoje mais coisas em inglês. Vamos lá? Então, para começar e ficar bem animado, vamos começar com uma musiquinha que eu sei que vocês adoram. Então, bora lá? Hum, está começando! Música Música E aí, pessoal? Gostaram da musiquinha do Baby Shark? Vamos lá para começar a nossa aula? Muito bem! Todo mundo animado aí? Legal! Gostei de ver! Então, vamos começar a nossa aula? Ó, hoje a gente vai fazer uma revisão de um assunto que a gente viu na aula passada. E eu vou mostrar que é uma brincadeira bem legal que você pode fazer aí em casa. Ó, temos aqui alguns vegetables e frutos que a gente aprendeu na última aula. Tem aqui, ó, broccoli, potato, and tomato. Agora, vamos ver as cores desses vegetables e frutos. This is broccoli. This is green. Ó, green. This is potato. This is yellow. Isso aí. This is tomato. This is red. Certo? Então, a gente aprendeu as cores aqui das frutas, verduras. Sim, frutas, porque tomate é uma fruta. Você sabia? Tomate é um fruto. Então, ó, tomate is red. Tomato is red. Potato is yellow. Broccoli is red. Agora, como é que a gente pode fazer uma brincadeira? Juntando o conteúdo que a gente viu das quantidades, dos numbers in English. One, two, three, four, five, and six. Lembra que a gente aprendeu a contar até os seis? Eu sei que tem gente aí que sabe contar até dez em inglês, hein? Quero ver. Ó, então, você pode pegar quatro potinhos em casa, colocar um círculo colorido, escrever um número aí num papel. Você pode escrever ou imprimir, feito eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Círculozinho colorido e as quantidades. Vamos pegar ou um pote com umas bolinhas coloridas, objetos coloridos, pra colocar dentro, ó. Ou um pote como esse daqui com a lot of colored pensions. Vários lápis coloridos. Então, de acordo com a quantidade, eu vou colocando aqui, ó. Então, eu tenho. This is green. Então, one, aqui temos o number five. Então, ó, tenho que colocar quantos? Five colored, red colored pensions. One, two, three, four, five. Aqui eu tenho, ó, a orange. Então, vamos colocar que tem o number four. Então, vamos ver aqui. One, two, three, and four. Aqui eu tenho red. Então, vamos colocar os red, color red pensions. One, two, and three. Aqui eu tenho yellow. Number one. Então, eu só coloco one yellow pencil. Certo? Dá pra fazer essa brincadeira em casa, ó. Pegando um copinho, colocando os potes coloridos e separando as cores. Você identifica as cores, pode contar em inglês e trabalhar as cores em inglês também, ó. Yellow, red, orange, and green. E você pode fazer, ó, com bolinhas coloridas também, como eu tenho aqui. Ó, a lot of color red balls. Certo? Então, ficamos por aqui nessa aula de hoje. Deixa um beijão pra todo mundo, ó. E eu quero ver foto, quero ver vídeo de vocês fazendo, ó, essa brincadeira, tá, pessoal? Aí em casa. Tô esperando. Tchauzinho. Bye, bye. Até a próxima.